A mudança foi do comportamento dos alunos, nós temos relatos de pais, que o aluno melhorou dentro de casa, o comportamento dele dentro de casa, a responsabilidade dele melhorou, dos professores, a direção da escola como era antes, de se tornar cívico-militar, o comportamento dos alunos dentro da sala de aula, eles estão mais quietos, estão mais concentrados e consequentemente o aprendizado deles melhoraram. Então, essa rotina do aluno, eles chegam às 6h40, agora pela manhã, eles sobem na quadra, onde o chefe de turma, cada sala de aula tem um chefe de turma semanal, ele tira as faltas e apresenta para os policiais militares. Lá nós temos um momento cívico, a entrada da bandeira, a continência da bandeira, esse respeito. E a gente coloca para eles esse respeito, não só à pátria, não respeito somente aos colegas, aos professores, aos pais. Então, esse dia a dia com eles está gratificante. Também é outro serviço nosso, que nós não fazíamos, nós trabalhávamos na rua, uns trabalhavam na sessão e viemos aqui para trabalhar com eles. Também estamos aprendendo com eles, essa experiência de troca com os professores, com os pais, com os alunos. Está sendo gratificante para nós também estarmos ensinando um pouco, passando um pouco da nossa experiência para esses alunos. Esse lado aqui está sendo gratificante também, com a direção, tanto a direção da escola, os coordenadores com os professores, essa conversa que nós também fizemos, nós fazemos semestralmente também a reunião com os professores, com os coordenadores e direção é diário, e com os professores a gente faz uma reunião semestral, junto com os líderes da sala de aula. E nessa reunião nós debatemos a necessidade, para poder se ajustar no dia a dia, a necessidade do professor, mais a nossa necessidade, para poder trabalhar o bem comum, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. Música Música